Frente a frente Não deixa encostar Mão na frente Levanta mais a direita Usa sua envergadura Sua mão chega primeiro Vamos pra cima Vai perto Vamos lá Isso aí é um inimigo Vamos passar essa parte Vamos lá Cuidado com o braço Sai também Essa mão Vai lá Seu cintura Vai lá Vai lá Vai 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 Levando 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 Vai Vai, Isabel! Fala! Puxa! Puxa ela! Puxa ela! Caixa lá, na sua direita, o Cajô para a direita, levantando o quadril. Vamos, vai! Vamos! Vamos, Isabel! Vai, vamos, vamos! Vai, 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 vai! Vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir! Meia guarda, se pai, é aí mesmo. Olha, tira a perna, tira a perna. Tira a perna, tira a perna! Tira a perna, tira! Tira a perna! Estende a perna agora, a perna. Estende a perna, estende! Pega na nuca dela, se pai. Pega na nuca, tira essa perna, vai rápido. Pega na nuca. Aê! Volta em pé, em pé, em pé! Em pé e joga ela, vamos! Isso, pula! Boa! Pega, pega! Vai com essa distância aí, se pai. Não, não, não deixa cortar. Bateu isso aí, vai! Isso, pula! Isso, pula! A perna é levantada. Vamo, vamo! A perna só tá pintando embaixo pra subir na perna. Desliza, desliza! Pra cá, pra cá! Vamo, perna! Vamo, perna! A perna é sua aí agora, a perna! Aí é a perna! Passa uma outra, isso! Estabeleza! Estabeleza a possibilidade! Vamo lá! Vem trabalhando! Estabeleza aí, ó! Vamo lá! Levanta um pouquinho o padril! Levanta um pouquinho o bolso, Pé! Levanta um pouco o outro, Pé! Tira esse padril, Pé! Vamo, vamo, vamo! Vai tentando outra coisa, Pé! Pô, chegando tem que trabalhar, Pé! Vamo montar, Pé! Vamo montar, Pé! Cadê a impressão, você faz? Boa! Boa! Olha o braço! Vai, ó! Boa, Pé! Não, fica de outro ponto não! Mas vai trabalhando! Braço em cima! Braço em cima do pescoço! Velocidade entra aqui, hein! Vai pintando que dá certo! Vai pintando! Isso! Agora! Vamos! Olha a capa da sua perna dela aí, ó! Olha a sua perna aí pra pegar! Olha a capa da sua perna! Olha a capa da sua perna aí! Joelho não tá no chão, Luiz! Olha a capa da sua perna! Ó, ó! Júdica a tanque! Vai sobrar! Tem 10 segundos, Pé! 10 segundos! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Tá tudo! Júdica a tanque! Vai! 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 Vamo! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Tá acabando o tempo, Pé! Vamo, Pé! Segura e vai! Acredita! Vamo! Força, explosão agora! Calma! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Vamo, Pé! Aplausos Aplausos Aplausos